Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você desativar a opção de marcações de fotos lá dentro do Twitter Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Twitter aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a minha foto de perfil que fica aqui em cima do lado superior esquerdo Aperto em configurações e suporte, logo após isso vem em configurações e privacidade, aí após isso vou vir em privacidade e segurança Aperto onde tem público e marcações e aqui dentro vai ter a opção de marcação de fotos Você seleciona essa opção, logo em seguida vai aparecer marcação de fotos Qualquer pessoa pode marcar você, somente as pessoas que você segue pode marcar você e desativado Seleciona a opção de desativado e logo em seguida já está desativada a opção das pessoas estarem me marcando em foto dentro da minha conta do Twitter É uma função muito simples de você estar ativando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE